Oi meus rostinhos pesados, tudo bom? Eu vou fazer o tutorial dessa make aqui junto com vocês E quero pedir desculpa porque o vídeo vai ter que ser narrado Porque tá um barulho, meu marido é flamenguista doente E ele tá aqui enlouquecido Comemorando o campeonato da Libertadores do Flamengo Então não esquece de deixar meu like De se inscrever no canal se você não for inscrito Me seguir lá no Instagram E vamos embora acompanhar o tutorial dessa maquiagem maravilhosa Vai ser uma make profissional Com os produtos baratinhos Vamos embora Para iniciar esse vídeo eu estou com a lente de contato Gente, tava um calor enorme Vocês não acreditam o calor que tava Veio bastante água nesse vídeo Pra iniciar eu apliquei Pra hidratar minha pele, né, além da água Hidratei minha pele com essa broma fixadora Da Della Makeup Que acabou entrando no meu olho, meu amor E vocês não sabem o que aconteceu Meu olho começou a queimar, queimar bastante Começou a incomodar e eu fiquei pensando Meu Deus, tira lento eu não tiro Mas eu tentei seguir firme Preparei a minha sobrancelha Eu tô usando agora essa paletinha aí Da Belle Angel Que ela tem vários tons de vermelho Aí eu escolhi assim um bem aleatório Pra fazer minha sobrancelha E eu amei, já é meu favorito da vida Passei a pastinha e pintei pra cima Como eu faço sempre Tem um vídeo aqui no canal Ensinando como fazer a sobrancelha Se não sair, vai sair ainda Eu vou pular essa parte Porque é bem pessoal a sobrancelha A gente não tá aguentando um mês Um real Lavei meu olho com soro Tava queimando muito, muito, muito E eu me segurando Pra não tirar essa lente Ai, o que foi que eu fiz? Peguei o diluidor, né Porque esse corretivo Já saiu uma resenha dele aqui no canal Ele é muito, muito duro Muito seco E eu tive que diluir ele Pra aplicar Contornei toda a parte inferior Da minha sobrancelha E pra encher minha pálpebra Como eu faço sempre Isso aí não tem segredo nenhum Vem com a esponjinha Do acabamento Tira o excesso do produto Deixo tudo bem, bem, bem Bem espalhadinho Pra não ficar acumulando a sombra Não acumular o corretivo Aí é a Juas Makes Que eu me inspirei Meu marido escolheu essa aí de baixo E foi a que eu tentei fazer, né A verdade é essa Eu comecei com Um tonzinho de laranja Da poleta SP Colos Eu vou mostrar daqui a pouco Eu mostro ela É a de Muitas cores, muitas cores Eu fiz esse formatinho de C Aí E quero dizer a vocês Que todos os produtinhos É lá da lojinha Mais Amor Vou deixar aqui o link Do Instagram da loja Que ela entrega pra todo o Brasil E é tudo baratinho Aí fiz esse formatinho de C Que eu não tenho muito costume De fazer, né Fui tentar E uma make bem profissa Fui esfumando Primeiro eu depositei A sombra laranja Pra depois esfumar Porque eu acho que a pigmentação Fica bem melhor Quando você Aplica e depois esfuma Esfumei até A sobrancelha mesmo Aí ela é a paletinha Fofíssima Vem com esse tom de marrom Mais escuro Coloco no cantinho externo Não invado muito Esse laranja É bem no cantinho Mesmo sem subir Tanto do côncavo Eu vou depositando Você pode ver aí Eu deposito Não chego já esfumando Eu deposito Pra pegar bem A pigmentação Da sombra Com esse pincelzinho Da Dye Makeup 132 Ele é maravilhoso Gente Se você tiver condições De investir Investe nesse pincel Aí venho com esse tom De marrom Um pouco mais claro E vou Esfumando a bordinha Desse marrom escuro Que a gente não pode Esfumar com a mesma cor Acaba ficando tudo manchado É técnicas de profissa Meu amor Que eu estou aprendendo Aqui no YouTube Aí vou aumentando Um pouquinho Do meu ser Não chego até o início Da sobrancelha Como eu fico com laranja Vou morrendo só aí Só pra dar esfumadinha mesmo E dar mais profundidade Esse laranja Pra gente fazer Esse degradê Pra ficar um aspecto natural Volto com o laranja Da paletinha E vou aplicando Aí na diagonal Na minha pálpebra E deixando sempre O cantinho interno Bem abertão Porque ela tem Essa parte bem clara Vou caprichando bem Viu gente E não esqueça De se hidratar Beber água também Hidratação de dentro Para fora Molho o pincelzinho Com a mesma bruma Que entrou no meu olho E venho com a sombrinha Iluminadora da paleta Também da SPCOL Eu colo sempre Essa paletinha Só estou usando Essa paletinha Aí eu venho com Esse fixador De glitter Da Vult Que pode ser usado Para glitter Para pigmento Depois eu venho Com o pincelzinho Para ficar mais preciso Que eu acho que Eu espalhei demais E coloco esse pigmentinho É o da Playboy É a cor Um Gente esse pigmento É bem baratinho E ele é lindo 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 Já mostrei várias vezes Ele aqui no canal Eu amo esse pigmento Depois eu venho com o pincelzinho De detalhe E ele bem molhadinho E faço esse pontinho De luz Ele fica mais concentrado Ele fica bem mais aceso O outro pincel fofinho Ele fica mais espalhadinho Aí coloco também Embaixo da sobrancelha Na sambucelha Aí eu pego o iluminador Da SP Colors E vou iluminando Gente porque eu molhei Porque eu vou ter pigmento Porque fica esse efeito aí De molhado Bem profissional Igual da foto Foi a única forma Que eu achei Para ficar bem parecido Foi essa aí Veio com o pincel Só sujinho de laranja E dou uma esfumadinha Em cima do iluminador Aí agora essa parte Minha gente Eu tive dor de cabeça Eu peguei A única coisa cara Desse vídeo É esse delineador E o blush da MAC Mas eu mostrei Outra opção Vamos focar aqui Eu tentei fazer Esse delineado Bem alto Bem na diagonal Com esse pincel de batom Porque eu não tinha Um pincel fininho Meu pincel fininho De delineado Eu perdi Não sei onde eu coloquei Meu Deus Aí eu tentei fazer Assim Ficou um lado bom Um lado ruim Aí já no finalzinho Eu pego um pincel lápis Começo a esfumar Antes que seque Porque se esse delineador Secar meu molho Não será mais nunca Da tua cara Aí fiz do outro lado Vocês podem olhar Que esse lado aí Ficou bem melhor Mais retinho Fiz o mesmo esquema Botei um pouquinho De sombra preta No cantinho Fui só depositando Que a gente esfuma Acaba saindo a pigmentação Aí eu venho Com o pincelzinho De esfumar Com a sombrinha marrom Aí agora Eu vou para a pele Na pele Eu estou usando Esse tônico Da Ruby Rose Lembra que eu hidratei No começo do vídeo Com o Magic Fix Ele servia para fixar a maquiagem Mas eu acabei esquecendo Eu estava com muito calor Eu estava sentindo Minha pele suja Oleosa Aí por isso que eu preparei Comecei a preparar Minha pele tudo de novo Eu preparei com tônico Eu amo esse tônico Da Ruby Rose Ele deixa a minha pele Bem sequinha Maravilhosa Segura bem a oleosidade Aí eu aproveitei Que eu vou fazer minha pele E peguei os cílios Para deixar ele prontinho Logo eu boto Aí ó Tiro a medida Para ver se é preciso Precisa cortar ou não Eu corto sempre os meus cílios Porque eu sempre acho Que está incomodando Uma pontinha ou outra Aí enquanto eu deixei A colinha secando Agora eu vou colocar a máscara Eu vou fazer Já não sei se você vai botar a máscara Para aquecer Você vai colocar os cílios Para sustentar os cílios E deixar os cílios pretinhos Eu sempre coloco máscara de cílios Aí volto para a pele O meu BT Mermide De sempre Que eu amo usar ele Eu sempre gosto de usar Alguma coisa fluidazinha Para hidratar Antes de tudo Porque a gente É aquela menina Blogueirística Eu hidrato com a mão mesmo Eu não tenho frescura nenhuma não Eu sou do lance de pincel 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 Para tudo não E meu Boto com a mão mesmo Aí veio com o meu ventilador Maravilhoso Foi a melhor coisa Que eu ganhei na minha vida Eu não dava um pingo de valor Esses ventiladores Agora veio com o meu hidratante da Nivea Agora sim eu estou aplicando Com o pincel Por quê? Porque ele fica entrando Na minha unha Minha unha fica cheia De cacarecos Só por isso mesmo Porque é mais prático Acaba sendo mais rápido A gente quer aquele negócio Da praticidade A gente ama Volto com o ventilador Que é para dar aquele up Para secar mais rápido Que eu já estava atrasada Eu comecei a minha make 11 horas Da tarde eu terminei Minha prontada Do 3 e 15 Diga aí Um pouco mais de água Hidratação de dentro Para fora Gente eu não estava aguentando não Sério O meu olho estava queimando 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 Por causa do Magic Fix Aí eu tirei a lente Desisti Me entreguei E me joguei as baratas É isso mesmo Vida de progresso Sofrida Meu Deus Enfim Vida que segue Vou me seguindo Eu lavei o olho Com soro Para não ficar irritada Joguei bastante soro E voltei para a make Aí colei os cílios Esse tempo todinho Que aconteceu Toda essa tragédia No meu olho A cola dos cílios Já tinha acabado de secar Eu fui Colei Vi que ainda estava maior Tentei cortar Com a tesoura No meu olho Depois eu vi Que eu não estava fazendo A coisa legal Eu estava cortando No meu próprio cílios Aí resolvi tirar Passar a cola de novo Esperar secar Para poder colocar Aí começou a inteligência pura Fui para o outro Colei o outro cílio Tudo direitinho Tranquilo Eu estou usando A colinha da Yenvy Aí eu volto para a pele Mais uma vez O meu Um dos primings Que eu mais gosto Com esse efeito siliconado Para tapar os poros É esse E o da L'Oreal Mas como eu estava fazendo O vídeo com baratinhos Eu estou usando Esse da Ruby Rose Que também é muito bom Ele tapa bem os poros Volto mais com soro Minha gente Meu olho estava ardendo real Realzão Tipo muito E eu com medo De cagar a maquiagem Nesse momento Eu estava muito ferrada Pensando em desistir Mas eu não desisti Aí você queia meu rostinho Voltei a colar os cílios Gente eu sou muito guerreira Aí volto para a pele No rosto Eu vou usar essa base da Tracta Misturada com a da Ruby Rose E uma gotinha desse fix Da Ruby Rose Que ele é maravilhoso E bota também um pouquinho de diluidor Porque a base da Tracta É babado Esse fix Ele tem a função De deixar a maquiagem Ganhar a prova d'água Por isso que eu coloquei Porque como eu ia suar Meu amor Fui para um desfile E entrei três horas Da atrás Na beira da praia E era um calor desgraçado Aí eu apliquei com o pincel Toda a base no rosto Dei batidinhas com a esponja Para dar o acabamento Eu não sou aquela garota Do pincel Que passa só o pincel E tá bom Eu sou a louca da esponjinha Então sempre tenho que vir Dar o acabamento Com a esponjinha Eu amo o efeito da esponja Gente É maravilhoso E essa misturinha Ficou perfeita Ficou exatamente O tom da minha pele Se eu não tivesse colocado Um tonzinho mais escuro Da base da Ruby Rose Na misturinha da Tracta Eu acho que não teria ficado Se tivesse ficado Um tom mais claro E ficou perfeito Olha isso Eu amei Aí faço no outro lado Também aplico A quantidade de base Que eu quero Que eu gosto De muita base No meu rosto E vou dando acabamento Com a esponja Amando Eu adoro passar base É uma das partes Da make Que eu mais amo É passar base E E iluminador Amo Fondando espalhadinha Puxo pra o pescoço Porque a gente não quer Ficar toda cagada Puxo aí pra raiz do cabelo Não tô nem ligando Que eu vou ficar Com a raiz branca Depois a gente dá Uma esfumada aí Com o tom mais escuro Veio com esses Deus corretivos Eu tô usando esse Da Não é baratinho Mas eu tô usando Da Natura Porque esse outro Ficou bem claro Aí eu não queria Ficar tão branco Aí só pra dar uma nuance Mas esse da Vizela É maravilhoso A cobertura A textura dele Ele espalha bem Ele rende Esse corretivo Ele rende muito E o aplicador dele É maravilhoso Sem contar a embalagem Que é enorme É corretivo Pro resto da vida Passa São João Chega Natal São João de novo E a gente tá usando o que? O mesmo corretivo Dou acabamento com a esponjinha Nas partes que eu quero iluminar Aí Em movimento Redondo Não espalho demais Pra não ficar com o rosto Todo branquinho Aí agora Eu venho com esse corretivo Eu vou fazer a parte cremosa Porque Como é uma make de dia Eu vou andar no sol quente E tudo Eu quis que essa make durasse Peguei meu corretivozinho Da Ruby Rose E cremoso Venho com o pincelzinho Primeiro eu dou batidinhas Pra O produto Pigmentar Depois Quando eu tiver depositado Onde eu quero Eu pego o mesmo pincelzinho Que eu fiz o contorno Não tô nem no meu rosto Cozido No meu narizinho Tiro o excesso Numa toalhinha E vou esfumando Com o próprio pincel Esse pincel Ele tem bastante cerdas Ele é maravilhoso Da Louis Ance Eu amo fazer isso Eu não tô fazendo mais isso Com a esponjinha Porque eu acho que a esponjinha Espalha demais E o pincel Você dando batidinhas No local Ele esfuma Bem melhor Agora Antes de selar a pele Não selei Venho com esse blush Da MAC Aí vi que Não era nada demais Vim com esse meu Da Ruby Rose Que eu acho que fica Mais bonito Bem mais pigmentado Pra vocês verem Que o baratinho Né gente Aquele baratinho Que surpreende Aí vem com o iluminador Também ainda Sem selar a pele O iluminador da Bruna Tá vários Eu poderia vir com Outro baratinho Sim Mas eu resolvi Pegar esse da Bruna Porque eu tava usando Sempre os mesmos produtos Então eu queria variar Um pouco Mas eu tenho vários Iluminadores bem baratinhos Que são incríveis Tanto quanto Da Bruna Aí tira o excesso Aí embaixo Da beirada dos oi Né Pra poder selar Vem com o pincelzinho Bem pequenininho Que eu tô usando Técnicas de maquiadora Com esse pincel Bem pequenininho E o pózinho também Da Bruna Tá vários Pra não usar O da Playboy De sempre Que eu só uso O da Playboy Aí dou uma seladinha Aí pra não ficar Nada marcada Pra não ficar Aquelas preguinhas Depois eu venho Com o pincel grandanho E selo Todo o meu rosto Vou selando Aí a testa Selo o bigodinho O queixo Embaixo do contorno Selo bem seladinho E pra quando a gente For tirar aquela foto Com o amiguinho Dar um beijo E um abraço Se a gente não deixar A metade da cara Na camisa dos outros Agora eu vou selar Meu contorno Com essa paletinha Também Que é bem baratinha Da Belly Angel Amo Amo essas cores Eu dou uma seladinha Bem de leve Na verdade Não aplico muito produto Não Pra não ficar Tão escuro E não ficar Aquela chinelada De contorno Com o pincel Bem leve De esfumar Vou esfumando E o meu nariz De Michael Jackson Que é a minha marca Principal Sempre faço esse nariz Troncho Meu Deus Um dia eu aprendo Um dia E agora Pra juntar tudo isso Virar uma amassação Eu volto com o fixe Já dá-la E o meu ventiladorzinho Que é pra secar mais rápido Porque a racha Tava tão atratada Meu Deus Tava desesperada já Aí com a mesma paletinha Que eu continuei usando ela Peguei o mesmo Marromzinho escuro Que eu escurecer O cantinho externo Do olho Eu coloco aí Na linha Na parte inferior Nos cílios inferiores Vou esfumando Depois eu venho Com o marrom mais claro Dou uma esfumadinha Nas bordas E com a sombra Clarinha Eu coloco aí No cantinho Da lágrima Pra fazer esse efeito Venho com a máscara De cílios Pra dar o acabamento Porque a gente É aquela garota Muito profissional Amiguinha Esqueci de passar Um lápis de olho Mas enfim Vida que segue Esqueci também De cobrir a cola Dos cílios Mas se eu não tivesse Esquecido Não seria eu Fiquei em dúvida No batom Mas depois eu decidi Usar esse da Playboy Que é bem baratinho Também Foi R$ 9,90 Arrasei muito Nessa make Não foi meus gostinhos Beijos E vai ter A finalização do vídeo Make finalizada Nunca fiz uma maquiagem Assim tão profissional Confesso que eu tive Muito trabalho Confesso que eu me embananei Que eu me perdi Pra vocês deve estar Aparecendo que tá Muito, muito claro Mas não está Gente, tá Exatamente o tom Da minha pele Olha esse iluminado A make muito bonita Eu não gosto de usar Tons de rosa Na bochecha Mas eu usei Porque, né Não sei Eu quis fazer uma coisa Diferente Usar produtos Que eu nunca tinha usado Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Desse tutorial Se você gostou Dessa make Se você gostou Me acompanhar aqui Não esquece De deixar meu like E olha se você é inscrito Porque às vezes o YouTube Ele acaba tirando a inscrição Da pessoa Só precisa não deixar o like Porque ele entende Que você não gosta do conteúdo Então se você chegou Do meu vídeo Já mete o dedo no like Beleza? Se você não for inscrito Se inscreva no canal Se você achava Que era inscrito Olha se você ainda está inscrito Um beijinho enorme Na semana de vocês E até o próximo vídeo